Mas Elaine, eu passo de tudo e sempre tem um problema, sempre tem um problema. Quem está metido no problema? Você. Então quem que é o problema? Você. Cai ficha, né? Uma vez me falaram isso. Uau, é verdade. Eu estava sempre metida em confusãozinha, ou na família, ou com as amigas, ou com relacionamento, ou com o trabalho, ou com colega de trabalho, sempre um. Sempre uma picuinha, um mimimi. Mas quem está no mimimi? Eu. Então quem que é o problema? Eu. É o meu universo. É o meu universo. E a parte mais legal, gente, é quando você toma consciência de que você é o culpado de tudo. As pessoas negativas vão ficar arrasadas e querem significado. Por que eu co-criei isso? O que eu fiz para criar isso? Não interessa. Se você ficar dando significado, sai dali, sai dali, sai dali, não interessa nada. Tudo tinha que acontecer para que você se tornasse quem você é. Das infinitas possibilidades que existe, o teu eu expansivo, o teu eu quântico, o teu eu holográfico, a tua alma, entendeu que era essa possibilidade que você precisou experienciar para você ser quem você quer ser, quem você está sendo. Existiam muitas formas. Então não dá significado, sai do significado. E as pessoas positivas, as pessoas dispersas vão dizer, Uhul! Yes! Se eu fiz tudo isso e eu sou responsável por isso, sai da frente, porque agora ninguém me segura. Quem você é? A pessoa que vai dizer yes ou a pessoa que vai dizer, meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E tu vai ficar no significado. Procure no resposta. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que isso tinha que acontecer comigo? Vai passar dez anos. A Elaine já está milionária em dez anos. E você continua perguntando por que, por que, por que. É verdade. No tempo que eu estava com depressão e suicida, eu tinha 700 mil reais em dívidas, eu tinha umas amigas na Matrix que eu saía junto. Eu já passei por cinco tentativas suicidas, me recuperei, me curei da depressão, paguei todas as minhas contas, fiquei milionária, arrumei marido, estou casada, e elas continuam na festa. Elas continuam indo para a festa. Ainda antes, lá, em uma outra cidade que eu morava, continuam indo para a festa todos os finais de semana, que era a coisa que eu fazia lá atrás. Tudo isso, já tive filhos, casei, descasei, perdi tudo, morri em vida, tentei me matar cinco vezes, me curei, viajei o mundo todo, fui treinada por todos os cientistas que têm. Coloquei dez milhões na minha conta, comprei todos os carros que eu sempre quis viver, e elas estão lá ainda, indo para a festa. Quem você é? É legal a gente ter essa consciência, né? Então, o teu universo, ele está criando mais do mesmo para você. Então, onde é que eu altero? Onde é que eu faço o ajuste? Aqui dentro. Na imagem que eu estou vendo. A imagem que eu estou vendo vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação. E essa ação vai determinar o universo que eu vou experienciar. É exatamente o universo paralelo. O tempo todo, você está num outro universo. E a sensação que se tem muitas vezes é que você morreu nesse universo, morreu em vida, morreu vivo. A sensação que eu tenho é que eu morri e nasci de novo. É como se eu tivesse morrido nesse universo e ressuscitei num outro universo. Faz sentido? Porque aquela Elan não existe mais nada dela dentro de mim. E então, alteramos o holograma. Alteramos aqui dentro. Quando eu fecho os olhos, eu estou criando o que eu vou experienciar com os olhos abertos. O que eu vou sentir, experienciar, ver, viver, aonde que eu planto essa semente? Na terra? No solo fértil da mente. Quando eu fecho os olhos, com os olhos da alma, eu estou criando o meu universo. Que os meus olhos físicos vão dar significado. Dar significado é, através dos cinco sentidos, que a minha realidade vai tomar forma. A realidade, se vocês têm capacidade de compreender o que eu vou falar, é exatamente assim. Só existe o que os teus olhos estão vendo. O que os cinco sentidos estão decodificando. Como se estivesse construindo e desconstruindo. Materializa e desmaterializa. Vão mais fundo para vocês entenderem. Aqui atrás de mim, eu não estou enxergando. Eu só vejo o que está aqui. O que eu estou vendo. Então, teoricamente, para o universo, aqui atrás não existe nada. Existe para vocês, porque estão vendo. Eu estou vendo lá atrás. Vocês não. É muito doido o que eu estou falando, mas vocês não conseguem entender. É como se fosse assim. Na casa de vocês, tem alguém em casa? Qual casa está vazia? Não tem ninguém lá agora. Teoricamente, essa casa não existe. Ela não existe no universo. Na hora que você chegou lá, os teus olhos começam a materializar tudo. Porque tudo é energia. Ficando um pouco mais doido, tudo é... Sabe quando vocês ouvem, nós estamos dentro de um sonho sonhando? Sabe quando... Agora você vai entender. Sabe quando você está sonhando? Que você sonha? Você não está lá. É um sonho. Isso aqui também não existe. É um sonho. Nós estamos dentro de um sonho. E hoje você está sonhando que você está me assistindo. Você vai acordar lá... Que doido, né? Nossa, eu sonhei que eu assistia uma palestra. Vocês viram que doido? Agora vamos voltar para a realidade.